Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei. Bem, nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. A história de hoje é uma verdadeira sessão da tarde, cheia de intrigas, confusões, reviravoltas e um anti-herói bem esperto. Hoje vou contar a história da Guerra de Iguape, uma das muitas guerras travadas em solo brasileiro, mas que tem uma peculiaridade extra. Corrida entre os anos de 1534 e 1536, na região de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, os invasores da América se enfrentaram severamente, sobrando até para os franceses, e tudo graças à esperteza de um traidor degredado português. Essa guerra, inclusive, serviu para consolidar o domínio lusitano no sul do país. Mas antes de entrarmos nessa lenga-lenga toda, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje, para homenagear uma das partes envolvidas nessa história, é o espanhol Torres Hemisfério Sur Reserva Cabernet Sauvignon 2017. É um vinho meio seco, de gosto adocicado, mas capaz de surpreender até os paladares mais exigentes. Mas o bom mesmo é que você encontra essa belezinha por apenas 79 pólvoras americanas lá no Drinco.com.br. Compre vinho, beba vinho, ajuda a nós. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Logo na abertura, eu falei que o Brasil foi palco de muitas guerras. Um desavisado talvez pense, mas olha só, só ouvi falar da guerra do Paraguai e nem foi em território brasileiro. Não, peraí, a gente contou a guerra da Lagosta já também. Pois é. E se você observar somente a narrativa vencedora dos portugueses, você pode achar isso. No período de invasão e colonização do país, muitas guerras foram travadas contra os nativos, mas em geral elas nunca são citadas, quando muito em notas de rodapé. Tanto que a Guerra de Gopi é considerada a primeira guerra acontecida no Brasil, mas não foi não. Feita a minha palestrinha, vamos lá. Se não é a primeira guerra no país, é, de fato, o primeiro conflito entre europeus nas Américas, e só poderia ser entre espanhóis e portugueses. A história começa em 1531, quando o navegador português Martim Afonso de Souza realiza a primeira expedição exploratória rumo ao sul do país, em direção ao Rio da Prata. Aliás, por si só, Martim mereceria um episódio só pra ele, o cara que ganhou a capitania de São Vicente e talvez tenha sido um dos primeiros corruptos do Brasil. Enfim, Martim atracou em 1º de agosto de 1531 em Cananeia, ali bem no sul do estado de São Paulo, para colocar o marco do Tratado de Tordesilhas. Naquelas praias que ninguém vai, né? Pois é, mas ali tá cheio de... tem perco estadual da Ilha do Cardoso, naquela região ali. É, mas Cananeia e Guapo são os dois lugares que ninguém nunca vai. É, em geral não. Enquanto se reabestecia de mantimentos para a viagem, recebeu uma visita inusitada. Dois portugueses que ali viviam. Cosme Pessoa Fernandes, conhecido como Bacharel de Cananeia, que era o cara que mandava na bagaça toda na região, e era um degredado de Portugal, e que nessa época já estava há mais de 30 anos no Brasil. Teria vindo numa expedição de Bartolomeu Dias, o que o fez chegar antes de Cabral. Que coisa. Opa, peraí, ele chegou antes de Cabral no Brasil? É, supostamente ele chegou em 1498, nessa expedição do Bartolomeu Dias, para ver onde eram os marcos do Tratado de Tordesilhas, que era uma confusão danada. Entendi. Então o Bartolomeu Dias descobriu o Brasil. É, supostamente, né? Não descobriu, mas... Veio ver o que tinha aqui. Encontrou. Encontrou. E o outro cara que estava lá era o Francisco de Chaves, genro do Bacharel, e um português que havia desertado de uma expedição espanhola comandado pelo veneziano Sebastião Caboto, cujo estilo de navegação deu origem à palavra cabotagem em português. Olha, que interessante. Eu duvido que um veneziano se chamasse Sebastião. Ah, mas esse deve ser o nome latinado, né? Deve ser o nome portuguesado, na verdade. Deve ser Sebastiano, alguma coisa assim. Provavelmente. Não é possível. Mas em português, Sebastião. Bom, essas duas figuras moravam ali na região, protegido pelos índios carijós. O Bacharel tinha até cinco esposas carijós. Estava na vida fácil ali. Na conversa com Martim, eles afirmaram que conhecia a trilha para o Peabiru, basicamente Eldorado, aquela cidade mítica cheia de ouros. Na verdade, eles estavam falando do Peru. Francisco afirmou que se Martim lhe cedesse homens, ele iria até lá e voltaria carregado de ouro e com quatrocentos escravos. Foi isso mesmo que ele disse. Peru Lopes de Souza, irmão de Martim, registrou tudo isso em seu diário de bordo. Tá, deixa eu ver se eu entendi, então. O Martim foi lá, tipo, vamos ver o sul do Brasil. É, ele ia para baixo. É, encontrou que desceu só até Cananeia, de São Vicente, que não é tanto assim. Na verdade, ele foi até Cananeia para pôr o marco ali, era a fronteira com Espanha. Ah, tá. Com o território espanhol. E aí ele falou... Mas ele ia continuar descendo para ver o que tinha por baixo. Entendi. Mas aí, nesse encontro em Cananeia, ele encontrou esse cara, que é o Bacharel de Cananeia. Isso, ele e o Francisco, que era o genro do Bacharel. Ah, tá ok. O Bacharel é o genro do Bacharel. Aí eles falaram, não, você tem que... Ó, a gente tem que fazer uma expedição até Peabiru, que na verdade é o Peru, e a gente vai voltar com ouro e escravos. Exatamente. Entendi. E o Martim acreditou. O Martim Afonso já sabia da existência do caminho do Peabiru através do líder Tupiniquim Tibirissá, que revelou a existência do Império Inca, localizado depois do rio Paraguai, sendo possível alcançar o afluente saindo do rio Anhembi, o atual rio Tietê, na aldeia de Piratininga, que é a atual São Paulo. E aí ele resolveu topar e cedeu 80 besteiros para Francisco, além de seu chapa Perolobo. A condição era que eles deveriam retornar em 10 meses para o Porto dos Escravos, como era conhecido a São Vicente. Coitada de São Vicente. São Vicente tem uma história bizarra, eu vou contar aí mais pra frente. Eu acho engraçado esse nome, Pero. Eu preciso dizer isso. Eu sempre achei o nome Pero. Não, Pero com nome de pessoa, tipo, Pero Vaz de Caminha. Tem mais um Pero que vai aparecer. Pero Lobo. Você não acha engraçado? Pero? É, nome de Tuga, né? Mas, tipo, parece ser um Pedro que deu errado, assim, o Pero. É, esqueça. Escreveu errado. E aí, no dia 1º de setembro de 1531, Pero Lobo e seus homens foram guiados pelo genro do bacharel a caminho de Peabiru. O caminho era uma antiga rota utilizada pelos índios guaranis para chegar ao Império Inca. E ele foi guiado por chaves até o rio Iguaçu, onde iniciava a trilha sentido oeste. Quando os homens de Pero Lobo chegaram no Foz do Iguaçu, foram mortos pelos guaranis. Ah, então os caras que estavam meio que levando eles, mataram eles, é isso? Exatamente. E os guias mataram o Pero Lobo? Não, não foram os guias, foram os índios, os guaranis, né? Que são também parte dos carijós. Os carijós são guaranis. Enquanto isso, Martim fazia sua viagem ao Rio da Prata. Voltou a São Vicente em 1533. Então, Tibiriçá e João Ramalho, lembra dele? Temos até um episódio contando sobre o pai dos paulistas. O Tibiriçá e o Ramalho contaram para Martim sobre o ataque como uma novidade perturbadora. O ataque havia sido ordenado pelo bacharel da Cananeia. Pero de Goss foi convocado por Martim para buscar o bacharel para o interrogatório. Pegou o barco e foi atrás do figura. Nossa, então o próprio cara, que era teoricamente um amigo... Sim, que estava ali e pediu a expedição. Está me parecendo meio Tatum Canária, na verdade, esse episódio. Tipo, promete um Eldorado, vai lá e morre. É, exatamente. E daí Goss foi para Iguape, onde estava o bacharel, que estava abrigado com Rui Mosqueira, um desertor castelhano que vivia ali com outros espanhóis como ele e uma centena de carijós. Goss não foi burro de entrar em confronto, afinal só estava com 10 homens e deu um ultimato. O bacharel deveria se entregar em São Vicente em até duas semanas, senão eles retornariam para levá-lo à força. Mosqueira falou que isso não iria acontecer, afinal ali era território espanhol pelo Tratado de Tordesilhas. De fato, não dá para saber, afinal, se era mesmo ali onde era tratado, porque o Tratado de Tordesilhas falava que a linha ia passar 380 léguas a partir de Cabo Verde, mas não dizia qual a légua que deveria ser usada e nem qual das ilhas de Cabo Verde deveria partir a medição. Então, dependendo de onde você pegasse como referência, podia ser mais para cima ou mais para baixo. E por isso que o Bartolomeu foi até ali perto de Cananeia para definir como era o lugar que seria o marco final do Tratado de Tordesilhas da área portuguesa. E Guap está tipo um pouquinho para cima da Cananeia, então teoricamente era terra portuguesa. Mas o espanhol falou, não, aqui é espanhol e você não tem jurisdição aqui. Mas o que eles mesmo gostaram foi da dica da data, né? Dava tempo de se prepararem. E eles tiraram a sorte grande. Uma semana depois, um navio corsário francês atraca no local. Aliás, temos também um episódio sobre ataques corsários no Brasil, né Camila? Temos sim. O sequestro do Rio de Janeiro chama. Olha lá e bolsa. Nossa, a gente está citando todos os episódios hoje. A gente está cumprindo bastante. Então, aí esse navio francês apareceu lá para se abastecer e tal. E Mosqueira e o Bacharel chamam alguns carijosos e fazem um ataque brutal aos franceses, matando todo mundo e roubando suas armas. A atacar os piratas. A atacar os piratas. E entre essas armas, eles pegaram quatro canhões. Pegaram os canhões, cavaram trincheiras na praia e colocaram os canhões dentro delas e montaram uma rota para atrair os portugueses para uma armadilha. Nesse meio tempo, Martins arpou novamente e permitiu a permanência de 150 homens sob o cômodo de Pedro de Gós e Rui Pinto. E os homens foram distribuídos, ficando 100 em São Vicente e 50 em Piratininga. A intenção era deixar uma base para invadir o Império Inca, saindo de Piratininga, navegando pelo Rio Tietê até o Rio Paraná e dele para o Rio Paraguai e onde levaria o território Inca. Os caras estavam querendo ir longe, né? Estavam, né? Os bandeirantes. Dos 100 homens que estavam em São Vicente, Pedro de Gós levou 80 com ele para buscar o bacharel, além de 100 tupiniquins. Desceram em Iguape e foram informados pelos carijós onde estava o bacharel. Isso também fazia parte do plano. Ah, os carijós estavam acumulados. Não, os carijós eram o brother do bacharel e da galera ali. Entendi. E os tupiniquins eram dos portugueses, né? Na área real portuguesa. Entendi. E aí eles partiram para buscá-lo e chegando à praia indicada, foram recebidos com balas de canhão, literalmente. E foi um massacre. Apenas três sobreviveram, dois índios e Pedro de Gós, que levou uma flechada no olho. E foi recompensado no futuro com a capitania de São Tomé, atual Espírito Santo. Pedro de Gós levou uma flechada no olho? No olho. Ele usava tupá-olho depois. Que coisa horrível. E não morreu, cara. Ah, não deve ter ido muito fundo, né? Enfim, foi uma bela vitória. Mas Mosqueira queria mais. Mas posso fazer uma pergunta? Faça. Como que você mata uma pessoa com a bala de canhão? Ué, explode, né? A bala de canhão não explode, ela é de metal. Não, ela bate na pessoa e depois ela fragmenta, né? Ela fragmenta? Fragmenta, em geral, sim. Não fica a bola parada lá. Ah, porque quando você vem... E ela é pesada, né? Bate nas pessoas e tal. É, então, mas eu fico imaginando, tipo, você tem que ter uma super mira, porque, por exemplo, é, tipo, atacar uma pessoa com bola de boliche. Não, você tem um grupo ali de cem pessoas, você atira no meio, vai matando as pessoas que estão... Matam os três. Porque bate, né? Mas eles tinham quatro canhões, né? Tá bom, entendi. É que eu acho meio contraproducente. É como se você estivesse matando pessoas com bolas de boliche. Ah, no mínimo, você espalha rodinha e depois, assim, o resto dos índios estavam flechando todo mundo, né? É, eu acho que com flecha é mais útil, assim, é mais pessoal, né? A parada. Porque eu entendo você se tirar com um canhão num barco, por exemplo, sabe? Não, óbvio. Porque você fura o barco. Mas é por isso que também os caras usam um tanque de guerra contra, que nada é mais é do que um canhão contra tropas, né? Você atira lá no meio da bagaça. Ah, mas tanque de guerra sempre tem aquele carinha lá em cima com a metralhadora. Não, mas o tanque de guerra tem o tanque dele lá, coisa mesma, né? Sim, mas também tem metralhadora em tanque de guerra no geral. Tem, mas é pra proteção de perto, né? Pra evitar que seja atacado e roubado, né? Enfim, tô aqui pensando só sobre canhões. Pense você, caro ouvinte, se você gostaria de atacar pessoas com canhões. Facilmente. Essas manifestações, assim, tem umas manifestações que seria bom jogar um... Pense, caro ouvinte, não importa de que lado você esteja da história, se você gostaria de jogar bolas de canhão em pessoas, em aglomerações. Enfim, foi uma bela vitória, mas o Mosqueira queria mais. Em nome de Carlos de Rapsburgo, o Carlos I, rei de Espanha e imperador do sacro império romano germânico como Carlos V, ele resolveu que iria atacar. Pegou sua galera toda, os cinco espanhóis, o bacharel e mais 200 carijós, botou no navio francês e foi pra São Vicente. Ali praticou um massacre, derrubou o pelourinho, roubou a cadeia, destruiu o cartório, que tinha o livro de tombo, que basicamente era o registro de posse de terra, e deixou pra trás somente casas em chamas e destroços. O vilarejo foi arrasado, morreram quase todos os colonos, inclusive os homens que Martim Afonso havia deixado por lá. Gente, que tristeza. Destruiu a cidade. E depois desse ataque, São Vicente levou mais de 10 anos para ser reconstruída. E quando foi, em 1542, aconteceu um maremoto e destruiu o vilarejo outra vez. O que acha, Camila? Eu acho absurdo. Mesmo porque eu tenho uma certa, eu tenho uma relação boa com São Vicente. Porque, não sei se você sabe, vou falar agora meu momento pessoal. Diga lá. Camila, seu momento pessoal. Eu nasci no dia de São Vicente. Hum. E no hospital São Vicente. Ah, tá. Eu estudei no São Vicente. E na rua Vicente Machado. Olha só. Quantos Vicentes. É, deviam ter colocado o nome de Vicentina. Então, eu sou contra a destruição da vila de São Vicente. Eu gostei do maremoto. Eu não sabia disso. Tinha tido um maremoto destruído, alguma coisa no Brasil. Você gostou do maremoto. Eu gostei. Vejam bem, pessoas. Anotem. Danilo gosta de maremotos. Não, eu não gosto per se. Mas eu achei interessante a história de São Vicente ter sido destruído por um maremoto. É, eu não sabia também que São Vicente foi destruída por um maremoto. E nem sabia dessa guerra aí, que também tinha sido destruída por... Já é a guerra? Essa é a guerra. Já é a guerra. É a guerra. Então, na verdade, a guerra de Iguape passou mais em São Vicente do que em Iguape. Teve o primeiro, né? Quando os caras desembarcaram em Iguape, lá foram recebidos com balas de canhão. Com um torneio de boliche. É. E aí, depois, eles falaram, é. Então, agora a gente vai lá destruir a base, que era a primeira cidade, o primeiro vilarejo do Brasil. No Brasil. Então, assim, era bem simbólico, né? Os espanhóis destruindo a primeira cidade portuguesa na Espanha, no Brasil. Sim. Mas, obviamente, os Tugas estavam full pistola. Entre 1534 e 1536, eles faziam incursos. Eram incursos terroristas contra os espanhóis em busca de vingança. Mas eles eram poucos. Era a galera de Piratininga. Mas o Martinha iria retornar. Lá em Piratininga, João Ramalho e Tibiriçá estavam se preparando para um ataque decisivo contra os espanhóis para recuperar, por assim dizer, as terras para a coroa portuguesa. Não tinha zap, mas tinha uma rede de fofoca grande entre os índios na época. E logo os carijós ficaram sabendo, alertando o Mosqueira. E o que ele fez? Fugiu. Ah, o Mosqueira... Deu linha. Deu linha. Mas ele deixou o bacharel. Deixou, o bacharel ficou. Eles e os espanhóis se mandaram para Santa Catarina e de lá para a região que é hoje Buenos Aires. Graças aos Tupiniquins, Portugal garantiu seu território do Tratado de Tordesilhas, abrindo caminho para expandir mais a oeste na parte sul do Brasil. Depois eles foram, os bandeirantes foram abrindo o espaço que é, porque mais da metade do Paraná, nem Santa Catarina, nem Rio Grande do Sul seriam do Brasil pelo Tratado de Tordesilhas. Você queria dizer que eu seria, tipo, Argentina? Provavelmente. Ou Paraguaia, né? Que está mais do lado ali. Você quer dizer que eu seria Argentina, então? Ou Paraguaia. Ou Uruguaia. Ou Paraguaia. Mas não acabou. João Ramalho e os Tupiniquins realmente atacaram o Iguape, não tendo sucesso em pegar os espanhóis, baixaram o cacete nos Carijós, que viraram escravos e foram praticamente extintos até o meado do século XVIII. Jesus, coitado dos Carijós. É, sobrou para os nativos todas as cagadas dos europeus. Coitado. É engraçado o Carijó, né? Esse nome também. É, eu vou falar mais uma coisinha interessante sobre eles ali na frente. Já o bacharel foi deixado lá, onde continuam a mandar em toda a região. Mas menos poderoso que antes, já que não contava mais com o apoio dos Carijós. Ah, e o João Ramalho, depois de detornar os Carijós, foi para cima dos Tupinambás, que eram aliados dos franceses, que gerou uma outra guerra, a Confederação dos Tamoios. Mas isso eu conto em outra hora e você pode ouvir um pouco lá no episódio do próprio João Ramalho. Enfim, o que você achou dessa treta final? Sobrou para os Carijós pagar o pato. Eu acho que, assim, os índios não deveriam ter se juntado com grupos. Eu entendo que, tipo, é uma questão estratégica, você precisa fazer aliados, né? Entre os invasores, porque, na verdade, a situação estava feia para eles já. Mas eles só se ferraram, né? Só os Tupinambás se ferraram, os Carijós se ferraram. Os Carijós, eles tinham uma peculiaridade, assim, porque eles eram meio, na boa, assim, os outros índios não gostavam muito deles, porque eles tinham esse costume meio de miscigenação com os brancos. Ah, é? É, eles eram um pouco... A pessoa gostava de dar porrada neles, porque eles chamavam eles de índio de baixa categoria, assim. Ah, porque eles topavam... Qualquer coisa. Ficar com os amigos dos brancos, entendi. É, eu não consigo ouvir Carijó, porque eu fico... Galinha? É, vem Galinha pintadinha. Não tem jeito. E agora eu vou fazer um momento de curiosidade aqui. Já que estamos falando de Carijós, Camila, você sabia que a palavra Carioca vem da junção das palavras em Tupi Cario, que significa Carijó, e Oca, que significa casa, significando, portanto, casa de Carijós? Não, não tinha a menor ideia. Os Cariocas são tudo casa de Carijó. São tudo amigo da Galinha pintadinha. Tudo amigo da Galinha pintadinha, você, Carioca. Desculpa, gente, foi mal, aí eu não sabia. Não tinha uma informação relevante, mas o que não acrescenta nada. Ah, adoro, não, imagina, adoro, etimologia, super importante. Enfim, esse conflito meio pirata entre europeus significou, efetivamente, um atraso de quase 10 anos nos planos portugueses de conquista do sul do Brasil, e foi também uma batida de martelo nas fronteiras oficiais dos domínios portugueses e espanhóis nessa parte da América do Sul, e é considerada por historiadores o primeiro conflito europeu das Américas. Gostou da história, Camila? Eu gostei muito, achei muito interessante. Ainda mais que o meu estado ainda não existia nessa época, ia demorar mais uns 3 séculos para existir. Pois é. Apesar de estar tão perto ali de Guape, né? É quando chegou os colonos russos, né? É porque se você pensar, para ir de Cananeia para Superagui, que é tipo uma ilha lá no litoral do meu lindo estado, é tipo um barquinho aí, 10 minutos. É assim, ali na fronteirinha, né? É pertinho, viu? Mas Paraná não seria Brasil, não. Ele não seria. Até hoje não é, né? Não é. É a nossa Rússia, né? É a nossa Rússia. Enfim, agora é hora de tomar uns golinhos do vinho e já voltamos com o nosso bloquinho do Chonegrousse. Nossa, falando alemão. Alemão. Marchai, cadência certa, bem apromados, soldados, garboso. Lembrai de grandes homens, sois descendentes, valentes, friosos. Camila, se algum desertor ou degradado gostou da história e quer contar o que já fez para a gente, como faz? Vai a um centro espírita e entra em contato. Não, por exemplo, o Snowden pode ser considerado desertor. Ah, desertor, degradado, atual. Atual. Entendi, não achei que você estava falando. Não, não, mesa branca. Entendi. Aí, nesse caso, contato arroba muito pior ponto com ponto BR, porque a gente abre e-mail. No Facebook, muito pior podcast. Acho que no Instagram é muito pior podcast também? Acho que sim, não lembro. Procura lá, muito pior podcast. Eu descobri que dá para mandar áudio no Instagram. Não mandei áudio, não mandem, não mandem. Me falaram, me mandaram áudio essa semana, eu fiquei chocada. Dá para mandar um ADM no Twitter. Dá para entrar no site, muito pior ponto com ponto BR e deixar um comentário lá, que a gente também é avisado automaticamente. Maravilha. E agora um Shone Grusser para o Léo Borges, que aparentemente também tem dúvidas sobre o comportamento do filho, no caso da Rua Cuba. É, ele falou sobre a chave, né? A chave é muito complicada mesmo. Pois é. É, se vocês tiverem dúvidas sobre a chave, vocês por favor ouçam. Ouçam o episódio. Um também para Tamires Vasconcelos, que disse que a gente é muito bom. Ah, ela é muito fofinha. Ela agradeceu que a gente tinha mandado um oi para ela semana passada e a gente está mandando de novo. Opa, ela está lá sempre falando. E não lembro se a gente já falou aqui, mas devo dizer para Ana Paula Aragão, lá de Pindamonhangaba, a capital do punk do estado de São Paulo, que já fizemos um episódio que ela pediu, a gravidade de Taubaté, e o outro já está no forno. Muito em breve eles vêm, ele vem aí. A gente fez, sim, claro. Eu até falei quando a gente estava começando o episódio. É, então, mas eu não lembro. Faz muito tempo isso. Duas semanas. Exatamente. E, Camila, você anotou alguma coisa ou esqueceu, já que somos maconheiros e a escuderilha coque vem nos pegar, como disse o Samuel Machado dos Santos? Um lambibolas de milícia. Ah, não. Eu li isso. Eu li esse comentário falando que a gente era maconheiro, que a gente merecia morrer. E aí eu ri. Porque, assim, eu não sou maconheira e o cara está fazendo ameaça de morte no YouTube. Tipo, eu acho muito tosco. É, então é um milicianinho, né? É, assim, tipo, num episódio sobre uma milícia, cara, tipo, e os caras acham legal ter grupo de extermínio, assim, tipo, uma galera, tipo, muito errada. Doente. É, tá vendo? Bolas de canhão. Poderiam resolver. É, a gente tem que jogar bolas de canhão. A gente está, tipo, 13 mil quilômetros de lá. Assim, a gente está muito longe, amigos. Pois é. Então tá, ó, sem ameaças de morte, tá? Senão nossos advogados freitas e freitas entrarão em contato. Exatamente. Bom, é isso. Semana que vem estaremos de volta. Ou não, talvez. Não, estaremos sim, gente. Como assim não estaremos? Ainda estaremos. Até mais umas duas semanas. Pois é. A gente para no meio de dezembro ali. É, mais umas duas, três semanas a gente vai estar... Ah, e o podcast deve... O outro podcast... Ah é, está enrolando, hein? Está enrolando, mas deve surgir essa semana. Se der tudo certo. Coisa linda. Se não, é uma outra. Mas está tudo, acreditamos, né? Força. Então tá. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Este programa é um oferecimento de... Drinco.com.br